Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, deputados presentes, funcionários da LERJ, senhoras e senhores que estão aqui assistindo a TV LERJ. Gostaria de aproveitar o momento, infelizmente o deputado Marcelo Freixo não está mais presente, mas eu gostaria que o deputado Eliomar Coelho transmitisse a ele os meus parabéns. Tenho também muito apreço ao deputado Marcelo Freixo. É importante nos espelharmos em poucos, mas alguns valorosos deputados aqui dentro dessa casa que têm bastante experiência e bastante ética nas suas condutas. Então, queria dar um abraço apertado e carinhoso, fraterno, ao nosso querido deputado Marcelo Freixo, que hoje está fazendo aniversário. Agora, gostaria, como vários que me antecederam, também vim falar sobre a questão do Estado do Rio de Janeiro, que já foi pronunciada aqui, que está passando por uma crise e que, longe de ser uma crise só do Estado do Rio de Janeiro, é uma crise fruto de uma crise nacional e até uma crise internacional, crise política, crise financeira. Mas temos também que criticar o próprio Estado do Rio de Janeiro, a própria administração do Estado do Rio de Janeiro. Temos que criticar, inclusive, a atuação dessa casa legislativa. Porque já foi falado aqui que hoje estava um projeto de lei dando isenção de 25 anos para uma empresa, mas nós já aprovamos aqui dentro dessa casa, e com certeza não foi com o meu voto, isenções de 50 anos, isenção de impostos, prorrogáveis por mais 50. Ou seja, o governo do Estado apresentou essa casa legislativa na nossa outra gestão, vamos dizer assim, isenções de 100 anos para as empresas deixarem de pagar impostos para virem se instalar no Rio de Janeiro. Então, nós estamos passando por uma crise política, uma crise econômica, mas uma crise também de gestão. É importante nós reafirmarmos isso aqui. E é importante reafirmarmos que aqui dentro dessa casa nós estamos participando de um poder legislativo e que representamos, nós passamos a representar a população, e eu tenho certeza que a população, quando elegeu, a população não elegeu para que os deputados votassem desse jeito. É muito complicado quando a gente vê esses e outros projetos de lei serem passados aqui dentro da casa. E quando a gente percebe a crise, e aí eu vou falar da crise da saúde, é muito difícil. A crise da saúde, eu tenho visitado vários hospitais, visitei o IECAC, que é o Instituto de Cardiologia, o Hemorrio, um dos hospitais mais importantes na questão do trato do sangue, de doenças do sangue. visitei o Ari Parreira, a minha equipe tem visitado vários hospitais, Carlos Chagas, que fui semana passada. E o que a gente vê dentro desses hospitais, senhor presidente, são vários tipos de gestão. Nós não podemos chegar aqui e falar de uma maneira generalista, porque esses hospitais, eles são fracionados em relação aos seus trabalhadores. Existem trabalhadores estatutários que estão sem o pagamento. Esses trabalhadores tiveram o seu décimo terceiro parcelado e estão sem o pagamento. Salário atrasado e a data que o governo dá cada vez se afasta mais. Dia 6, dia 7, desculpe, dia 10, depois dia 14, e por aí vai. Mas existem os funcionários chamados fundacionistas, que estão ali dentro prestando serviço. Esses funcionários estão trabalhando, porque o governo repassou o dinheiro para as fundações. Até quando? Nós não sabemos. Mas que também estão com o salário do décimo terceiro atrasado. Existem os funcionários das OS, que são empresas que terceirizam a questão da administração, é o maqueiro, é o pessoal administrativo, é o recepcionista, esses estão sem receber há mais de três meses. Então, você cria um caos administrativo dentro desses hospitais muito grande. hoje, senhor presidente, a proposta das UPAs, as empresas que estão gerenciando as UPAs no Rio de Janeiro, é fechar essas unidades e transformar essas unidades em atendimento pediátrico. Ora, senhores, isso é uma balela. A unidade da UPA da Ilha do Governador foi fechada. Outras unidades estão sendo fechadas e a população sendo enganada porque a informação repassada é que o atendimento será o atendimento pediátrico. Mentira! Essas UPAs estão sendo fechadas porque não tem repasso financeiro. e a população está sendo desassistida. Outra medida tomada, deputado Eliomar, é que as unidades de saúde estão diminuindo o seu efetivo. A OAS não recebe? Então, o que ela está fazendo? Se você tem seis técnicos de enfermagem e dois enfermeiros para prestar assistência, a empresa está mandando três técnicos embora e um enfermeiro embora. E nós estamos vendo quantitativo, além dos médicos, e nós estamos vendo quantitativo de funcionários sendo reduzidos sem que esses funcionários possam denunciar o que está acontecendo. sendo. É muito triste. É muito triste vermos médicos, dentistas, fisioterapeutas fazendo o trabalho de maqueiro, o trabalho de funcionário administrativo perenchendo fichas. esses funcionários não aguentam mais. Hoje tivemos a reunião do MUSP, nós temos o hospital Pedro Ernesto, que é uma vergonha fechar um hospital universitário, um hospital que, além do seu trabalho da assistência, esse hospital forma profissionais para daqui a alguns anos estarem servindo a população do nosso Estado. Então, é uma vergonha o que acontece, é um caos o que está acontecendo, é uma gestão sem dimensões do que que pode acontecer daqui para frente. como será a formação, como será o atendimento desses profissionais, uma vez que o hospital fechado, eles não podem aprender. Então, companheiros, as entidades de classe, principalmente os conselhos regionais, os conselhos de classe profissional, CREMERG, COREM, já se pensa numa intervenção ética, não é possível ficar na mão desses profissionais o atendimento da saúde como está sendo feito no Estado do Rio de Janeiro. E eu vou mais, deputado Eliomar, eu acho que o Conselho de Saúde tem que determinar a intervenção da saúde no Estado do Rio de Janeiro. Nós precisamos que o governo federal faça uma intervenção na saúde do Rio de Janeiro e coloque essa saúde nos trilhos e coloque essa saúde a esfera estadual, municipal e federal, porque todas elas possuem problemas de desvio financeiro, de falta de material, de falta de pessoal, que nós possamos pedir a intervenção, porque até agora o governo estadual não está movendo uma palha para resolver o problema da saúde no Estado. Solicitamos algumas semanas que se fizesse, no mínimo, uma reforma em relação às secretarias do Estado do Rio de Janeiro e nem isso foi feito. Então, nós temos que ter uma posição radical dentro dessa Casa. Nós precisamos de uma intervenção ética, nós precisamos de uma intervenção federal na saúde do Rio de Janeiro. Muito obrigada, senhor presidente.